Tem uns que, tipo assim, né, tipo lá, vamos falar lá, tipo assim, na verdade, tipo assim, o mano, quero mandar um salve pra ele, o cara foda, né, ele começou no bagulho mais louco que você imagina, ele começou falando mal da polícia, velho, o Tiagão, tá ligado? Lançou um pau no cu da Rony Preto, nossa, ele ia fazer show, mano, lá fora, mano, tinha mais de 60 polícia querendo matar ele, daí ele viu, né, aí ele entregou a vida dele, né, na mão de Deus, mano, só que você vê, ele fez sucesso muito rápido, ele estourou com esse bagulho, porque você vê, as pessoas pensam assim, nossa, ninguém tem coragem de fazer isso, né, e ele, né, vivendo aquele momento assim, né, aí ele lançou Tática Assassino, parte 1, nossa, estourou. Cada vez ele tá se complicando mais com a polícia, Tática Assassino, parte 2, por que que ia sair parte 2? Porque tava dando certo, né, mas uma hora o cara pensou, caralho, eu vou fazer Tática Assassino pro resto da vida, né, né, vou morrer uma hora na mão da polícia aí, eu tenho família, eu tenho, né, entendeu, então, tipo assim, o cara ainda, o Tiagão, eu admiro ele por causa disso, ele conseguiu, mano, revertei a parada, ele falou assim, não, eu vou pra igreja, mano, né, você vê aquela história que eu falei pra você, que a gente tem que se fuder pra prender, entendeu, tipo assim, foi isso que aconteceu, mano, hoje o cara, ele faz o que? Ele passa o conselho, eu era assim, eu era daquele jeito, hoje não, mano, hoje eu vou passar pra vocês aqui a palavra de Deus, né, eu só não morri por Deus mesmo, porque, pensa bem, velho, quantos shows o Tiagão foi cantar, milhares de polícia lá fora querendo matar ele, mano, né, e hoje os policiais até são fãs dele, porque ele foi enquadrado uma vez comigo lá em Londrina, lá, pela choque, né, a viatura parou, tava tocando o som dele, isso aconteceu muito comigo também com ele, né, a gente é conhecido no Paraná, eu e ele, né, e tava tocando o som dele, sabe, daí ele ficou assim, que eu disse abaixo meio triste, porque ele tá na igreja, né, mano, o cara tá de boa, mano, né, daí ele, no final, ele montou no carro, eu e ele, assim, ele falou assim, caralho, querendo ou não, né, a perna da gente treme, né, mano, fazia tempo que eu não levava a mão em quadrilha, ele falou assim, isso aí, não mostra sinceridade, Tiagão, é sincero, mano. Aí eu falei, caralho, Tiagão, que fita, mano, os caras tavam escutando o seu som, velho, eram os sons das antigas, sabe, cê vê, né, aí os caras falavam assim, oi, é, Tiagão, tá cantando só rap gospel mesmo? Eu botando a pressão. Cê vê, mano, aí cê vê, né, o cara conseguiu reverter, né, nem todos conseguem. Quando ele foi pro gospel, o pessoal deu uma pesada, né, mano, ele... É, mas deu uma pesada, cê vê, e outra coisa, tipo assim, ele só conseguiu reverter, porque o caso dele era de vida ou morte, né, então, o público vai ter que esperar isso aí, vida ou morte, pra um cara poder mostrar que ele pode mudar também o estilo dele, lembra? E por falar nisso, quanto que foi que cê deu uma acordada assim mesmo, só que ela sacudida e falou assim, mano, eu não quero saber de cadeia, mais de crime, eu vou seguir só na música. Nossa, depois que foi um monte, quando eu acordei, aí eu comecei a ir preso mais ainda, cê acredita? Sério? É, porque eu cometi um monte de crime lá atrás. E o negócio começou a cair. É, daí quando eu acordei, eu falei assim, vou parar. Ah, é, mas lá de cima, né, a justiça divina, não, velho. Ah, cê vai parar? Tá legal, né, seu gostosão? Cê acha que é só parar, né? Não, velho. Vai pagar por isso. Eu falei pra você, eu tava trampando, eu tava de outras brilhas, eu tava começando a querer me dedicar na música, eu ia preso. Tava na baguá, né, entendeu? Junto com o Xamã, com os melhores artistas do Brasil, fui em Londrina, fui preso. Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito. Se que não me segue no Instagram, segue lá, ms.oficial com dois O. Se você quer divulgar o seu trabalho, o seu som, sua marca, só me chamar lá. Se vemos no próximo vídeo. Adeu! Tchau!